A gente vai mostrar uma reportagem agora, feita ontem à noite, de um protesto ali na BR-369 que chegou a ser fechada, né? Fogo foi ateado em pneus, a nossa equipe acompanhou detalhes. Guilherme Batista, conta pra gente. Labaredas consumiram rápido os galhos de árvores e pneus colocados bem no meio da rodovia. A barreira de fogo impediu a passagem de veículos na BR-369, em trecho nos arredores da SEASA, bem na saída de Londrina pra Ibiporã. Os dois sentidos foram fechados e filas de carros e muitos ônibus se formaram dos dois lados. A manifestação foi realizada por moradores do entorno, que bastante revoltados e com os rostos tapados, não deixaram claro por que estavam protestando. A manifestação só terminou com a chegada da Polícia Rodoviária Federal, que conseguiu apagar boa parte do fogo aqui na pista e liberar a passagem de veículos. Mas a pista só foi liberada totalmente mesmo depois da chegada do Corpo de Bombeiros, que fez o combate do fogo e a retirada de todo o material da pista. Nesse momento aí, é óbvio, os eitos ficaram impedidos de passar, né? Mas essa talvez tenha sido das poucas vezes que isso aconteceu ao longo do movimento, porque eu tô dividindo o movimento em duas partes. Naquele momento em que existiam apenas caminhoneiros e no momento em que outras pessoas se infiltraram. Quando estavam apenas os caminhoneiros, o movimento tava extremamente ordeiro, faziam as reivindicações, liberavam a passagem de medicamentos, de ração, de pedidos feitos pela defesa civil, tava tudo sendo atendido. Quando parece que mais gente entrou nesse movimento, e eu não tô falando do cidadão de bem que protesta na UPR, mas gente com interesse político, que em outras situações começou a acontecer esse tipo de coisa, né? A gente percebeu ao longo dos dias que as coisas foram mudando, né? Por isso esse planejamento por parte da Polícia Rodoviária Federal junto com o Exército, porque nós também monitoramos essa situação. A sua leitura dessa manifestação está perfeita. Foram dois momentos. Ontem à noite, essa manifestação que ocorreu aqui em Londrina, foi justamente aquele período em que a gente já imaginava, a partir de agora, a partir desse momento, já não é mais a manifestação dos caminhoneiros, pessoas infiltradas ali com outros intuitos, baderneiros, desordeiros, que estavam aproveitando a manifestação para cometerem crimes. Então, por isso foi montada toda essa operação, para justamente desobstruir todas as vias, para acabar com qualquer intenção desses criminosos, porque esses aí não são manifestantes. O manifestante é aquele que se manifesta dentro dos rigores, dentro daquilo que a lei permite. Esses aí são criminosos. Por isso a atuação firme, como foi realizada na manhã de hoje, ainda continua em... Está acontecendo ainda. Todos os pontos onde haviam manifestações estão mobiliadas. Há de ressaltar aqui também a importância da participação do Exército Brasileiro, que foi de fundamental importância para que pudéssemos demonstrar a força do Estado ocupando uma área, que são as rodovias federais sensíveis, áreas sensíveis, ocupando isso para que o Estado realmente possa ter retomado, e foi o que aconteceu.